Atenção Brasil, quero chamar nesse momento o grande poeta alagoano Zé de Almeida Um dos melhores poetas do Brasil para participar desse CD maravilhoso ao lado de Antônio Neto É uma satisfação Zé de Almeida cantar ao seu lado E a mesma satisfação Antônio Neto de cantar com você Vou saudar a vaqueira ama de pedreiras Maranhão É divã da ideal, já me esfreita meu patrão Grande Raimundo Baiano e o vaqueiro veterano Amigo Luiz Humão José Henrique Brandão na cidade de Colina Marlo em passagem franca Chico Brito patrocina A cavalgada em janeiro Saúdo cada vaqueiro dessa terra nordestina Gildo de Doca domina Em queimada grande o seu chão Doquinha de São José Que honrou a profissão Partiu para a eternidade deixando muita saudade para os amigos do Gimbão Gimbão Paulinho, Teles, Amigão Em Crateu e Ceará Geraldo, Teles e família Quero parabenizar Raimundo, Luz e Saulinho Em Picos não estão sozinho Um abraço todos de lá Em aurora Ceará tem Aderlânio Macedo Com seu pai Chico Amor Com seu pai Chico Amor Vaqueiro que não tem medo Adailto Macedo eu lembro Da cultura grande membro Falo sempre de segredo Vaqueiro que acorda cedo Na cidade de Cajazeiras Grande Antônio Carolino Que apoia a classe vaqueira Antônio Carolino é potente Um grande amigo da gente da cultura brasileira